Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje é esperado há muito tempo, eu tenho muito pedido sobre essa conversa e vai ser uma das mais legais do canal, voltando aqui com as duplas que tem história boa para contar. Estou com o Roberto de Meirinho, tudo bem? Olá! Que prazer enorme estarmos aqui hoje, podendo abraçar os amigos e fazer amigos que é muito importante. A todos vocês, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo com todo carinho pela recepção maravilhosa e estou muito feliz. Obrigado. Muito tempo também que a gente queria estar aqui com você, aproveitar esse momento para, já começando tudo, queria falar para você o nosso agradecimento, não só em nome de Roberto de Meirinho, mas de toda a classe sertaneja. Porque a gente entende que um dia, Roberto de Meirinho também foi uma novidade, Estão de Chororó foram novidades, enfim. Só que você faz isso hoje, mas nunca deixa de contar a nossa história e os protagonistas vêm aqui para contar essa história, você não deixa essa história ser esquecida. Então, em nome da música sertaneja, eu queria te agradecer, de verdade. Pô, eu que agradeço vocês terem vindo aqui. Eu já falei para vocês que o Chororó é um cabo eleitoral de vocês. Você sempre fala, já levou o Roberto de Meirinho lá. Na entrevista aqui, ele falou de vocês, falou do seu pai, né? Então, para quem é mais novo e não sabe da história, conhece a dupla, mas não sabe da história, você é o Roberto original, irmão do Meirinho, que faleceu em 2002? Era da primeira formação, é. Em 2002, e aí entrou o filho do Meirinho. Meirinho é apelido, sobrenome? Na realidade, vem de Miro, né? Claudemiro, Miro, Mirinho, Meirinho. Ah, virou isso. Aí virou Meirinho. O seu nome original é o quê? Claudemiro também. Ah, você é Claudemiro também. Nome de batismo, nome artístico herdeu do meu pai. Você é Roberto mesmo. Não, é Carlos. Carlos. Ah, é Carlos. Você chama Roberto Carlos, não? Não, Carlos Antônio de Carvalho. O cabelo era bem semelhante na época, né, Bodão? Na época eu tinha cabelo, né? Então, bem cabelo e tal. Como é que era aquela cantora que parecia bastante? A Betânia. A Betânia. Tinha um cabelo, né? Ele tava na moda, né? Tinha bastante cantor ali. Verdade. Mas você pôs Roberto por quê? Na época, o Meirinho, meu irmão, ele veio primeiro pra São Paulo, né? E ele era um grande acordeonista. Ele tocou muito tempo com o Tião Carreiro e Pardinho. Tibar de Miltinho. Tibar de Miltinho. Fez um trigo com o Tibar de Miltinho, Meirinho. Silveira e Silveirinha. Então, ele era um grande acordeonista. E todo aquele sucesso do Tião Carreiro era tudo ele no acordeon, entendeu? Tchau, amor do Teodoro. Pé de Cério. Pé de Cério de Tibar de Miltinho. Tchau, né? Então, ele era um grande acordeonista. E ele veio na frente pra São Paulo, né? E a gente morava no interior, ali naquela região de São José do Rio Preto. Você falou que nasceu numa fazenda. Numa fazenda, é. Sou nascido numa fazenda entre São José do Rio Preto e Guapiaçu. Sou nascido ali. E nós somos nascidos, né? Eu e o meu irmão. Então, aí ele foi na frente pra São Paulo. E eu fui... Até eu tenho uma história muito legal. Que eu tinha um conjuntinho em Rio Preto. Se chamava Sonelli Carlão e Conjunto. Era um primo meu, sabe? E a gente tocava aqueles bailinhos de roça, aqueles bailinhos de fazenda, sabe? Que é... Botava quatro furquilhas assim, armava um punho encerado por cima. E sem som. Botava uma mesa assim. Ali subia o acordeonista, o sanfoneiro. E o pandeirista e o zabumbeiro. E começava o bailinho às sete horas da noite. Que terminava às cinco da manhã. E aquela poeira, sabe? Ele levantava aquele poeirão pro pessoal dançando, né? Naqueles bailinhos. E de madrugada, de repente, o cara jogava até um pouquinho de água. Porque formava aquele poeirão. No outro dia você tava com um tijolo no nariz. Tava espirrando, dizia. Tanta poeira, né? Então, e aí eu fui... Eu tinha esse conjunto e fui fazer um show uma vez. Tinha um carreira e pardinho. Zico e Zeca. E saudoso Paulo Sérgio também, na época, né? Que era um sucesso danado. Era um show que chamava... Iê, Iê, Iê contra Larirarai. O Meirinho defendia o Iê, Iê, Iê. O Meirinho gravou o meu irmão. Tinha gravado dois compactos solo, sabe? E eu fiz a abertura. Eu e o meu primo fizemos a abertura em São José do Rio Preto. No Cine Rio Preto. Esqueço até hoje. Aí fizemos a abertura. Aí terminou. Tinha um carreira e falou. Por que você não vai cantar com o teu irmão? Eu falei. Ah, mas não tem condições, né? Porque é complicado. A gente... O poder aquisitivo era difícil. Ele falou. Eu vou te levar você pra São Paulo. Você vai ter que ir. Eu falei. Ah, mas é difícil, tchau. E aí, no outro dia, ele pegou, conversou comigo. Ele falou. Eu vou te levar. Ele falou. Arruma a tua mala que eu vou te levar. Eu falei. Nem mala eu tenho. Mas conta nada a viagem. O jantar. Ah, terminou esse show deles. Nós fomos jantar. No hotel, assim, no centro de Rio Preto. Aí eu sentei aqui. O Paulo Sérgio ali. Tinha um carreira pra cá e tal. E eu... Aquele caipirão da roça e tal, né? Eu comei a de garfo e faca. Em vez de eu segurar e cortar a capa, eu puxei. Derrubei arroz em todo mundo. Eu põe em todo mundo. Aí o Paulo Sérgio, um cara muito legal na época. Um cara sensacional. Falei assim. Não, isso aí já aconteceu comigo. Então, ele levou a minha barra, né? Mas foi interessante. Mas você virou Roberto como? Aí, quando eu cheguei em São Paulo, conheci o Sebastião Vitor. Que foi, inclusive, o cara que abriu a linha sertaneja classeada Record. Aí ele falou assim, faz uma dupla vocês dois e tal. Aí começamos a cantar. Eu e o Meirinho. O Meirinho morava num quarto. Ele, Mocoque, Moraci. Quem mais morava ali? O Zé Rico. Não, o Zé Rico morava num outro lugar. Dorinho, da dupla NET Dorinho. Morava uma turma ali, sabe? Na Praça Júlio Mesquita mesmo. No primeiro andar ali da Edifício Vitória. Aí ele falou assim, canta uma música aí vocês dois. Aí cantamos. Essa música que nós cantamos era um sucesso do Nordeste. Não tinha sido aquele sucesso e tal, mas tinha uns caras que já tinham gravado. Inclusive o grupo Capote também já tinha gravado. Aquela música. Tu tá comendo frio, menino? Não, pai. Eu tô chupando. É pré-da d'água, né? Aí fomos cantar ela no programa da linha sertaneja classe. O Sebastião Vitor, que ele comandava. Falou, vamos lá. Vamos cantar essa música lá. Aí fomos lá cantar. Cantamos a música. Aí ele falou assim, vamos batizar o nome da dupla. Roberto e Meirinho, pra ficar certinho. Ah, tudo bem, legal. Aí por isso que virou Roberto e Meirinho. Ah, foi. Nunca passou pela cabeça Carlos e Meirinho, não. Não, não passou. Deixa só antes de continuar. Eu preciso abrir o programa. Nem abrir. Falar só pra dizer que esse podcast, como vocês sabem, é patrocinado pela Ford e pela Medimato. Não sei. Tá dando pra ver, sim. As camisetas novas saíram, estão lá no link. Eu vou deixar o link na descrição. E tem os bonés que estão lá também, que eu tenho que dar pra vocês. Ah, eu gosto. Eu vi que ele tá de boa, né? Pode isso agora? Pode. Pode. Ah, agora é com mais, né? Não for atrapalhar o penteado, né? Nada. Olha, a galera vai ficar mais bonita ainda, Bodão. Tem dois. Eu chamo o Roberto de Bodão. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, porque a cabeça, eu só nasci um pouquinho privilegiado. Olha aí, gente. Deixa eu só não tirar isso aqui pra não ficar. Eu vou usar com muito orgulho. Tá de pendurado o negócio ali, né, mano? Deixa eu puxar pra dentro. Não, já mostra que é novo mesmo, que tá tudo aqui, ó. Depois eu vou levar o nosso também. Ó, você fica bonito na finta. Achei que no último. Ficou bom aí? Bom demais. Você acha melhor tirar o negócio? Pode tirar aqui, ó. Vamos lá. Agora mesmo. É porque quem assistir e não pegar essa parte não vai entender nada. Não sei o que ele esqueceu. Ele comprou e não... É verdade. Começamos sem o boné. Agora estamos mais chiques e mais modernos. Eu ia pra outro lado, mas você citou a Comendo Vrido. Sim. Essa música já existia. Já existia. Inclusive, quem tinha gravado é um grupo lá do Nordeste. Trino Nordestino, né? E o Grupo Capote também, né? Que tinha gravado. Mas ali tinha outra pegada, sabe? Aí nós botamos ela de shot nordestino. E nunca... Nenhuma dupla tinha gravado uma música nordestina. Porque era difícil entrar a música nordestina pra cá. E vice-versa, né? Então tinha certa barreira na época, né? E nós gravamos essa música. Por causa daquele tremidinho que a gente fazia no final. E o Sebastião Vitor botou ela na primeira faixa. Porque na época era o Bolachão. Botou ela na primeira faixa junto com Cascatinhana. Tinha um carreiro. Botou ela na primeira faixa. Naquela época, botar na primeira faixa era interessante. Porque o cara tinha que ouvir a primeira faixa, né? Do Bolachão. Aí ele botou e a música estourou. Você viu um shot nordestino estourar no sul. Mas foi das primeiras músicas, então? Foi a primeira música que nós gravamos. Foi engraçado, né? Porque é uma dupla que tem um histórico romântico, bonito. Mas a primeira foi meio que de bom humor, né? Foi, foi. A gente sempre diversificou, né? Um pouco de bom humor, assim, sátira e romântica, né? Então tivemos sorte dos dois lados, graças a Deus. E essa música, na época, vendeu mais de um milhão de discos. Na época, isso pra época era algo, assim, inexplicável. E quase virou marcha de carnaval também. Uma composição do Gordurinha. Gordurinha é compositor nordestino? É. Ele tinha esse apelido porque ele era magrinho, né? Mas o pessoal colocava o apelido dele de gordurinha. De gordurinha, muito bom. As pedras são muito boas. E essa música, agora nós estamos regravando ela com o Caj de Castanha, numa nova roupagem. E vai ter um lançamento nacional, uma coisa linda. E tenho certeza que eles vão falar aqui também, quando eles vierem aqui no filme. Eu vou trazer. É. Eu gostei dele. Dois irmãos, queridos. Você pode cantar o trechinho dela? Mas tu tá comendo frio, menino. Não, pai. Eu tô chupando a preda d'água. Isso caiu bem na época, no sertanejo? Então, você vê que interessante, né? Era uma coisa nova, né? Estranharam. Muitos caras que eram aqueles tradicionais, que gostavam da música sertaneja. Estranharam um pouco. Mas a música pegou de um jeito. Foi uma coisa, assim, sensacional, sabe? Sem a gente esperar mesmo. Isso era em 70 ainda? Foi em 73. 73. É. O comecinho ali de tudo, né? O comecinho de tudo, é. Estava acontecendo muita coisa. Isso. Mas eu imagino que muita gente não deve ter gostado, né? É, porque tem os tradicionais, né? Que tinha que ser aquela música, sertaneja e tal. Mas depois eu acostumava também, tocava também. Você falou que o Meirinho gravou antes, né? Gravou. Ele chegou a ser sucesso sozinho? Não, não. Não foi sucesso. Como produtor e como maestro, como músico, né? É, como músico também ele foi, né? Um grande acordeonista. Cantou na Jovem Guarda também, fez o Iê, Iê, Iê com Ilará. E como é que é, Bodão? Ilará encontrou ele. Iê, tinha o Carreiro, tem até o álbum nas redes sociais. Muito legal. Tem, tem. Pô, bom pra procurar. Aí vocês viraram dupla como? Então, aí daquele dia pra cá, aí eu falei, olha, trabalhar eu não gosto muito não. Aí começamos a dupla e tal. Eu começamos a fazer, porque na época era muito circo, né? Tinha muito circo. E a gente começou a viajar, mas era muito difícil na época, né? Não era fácil, não. Então o Meirinho tinha um programa na rádio, na época era a Rádio Nacional, depois foi a Rádio Globo, né? Ele tinha um programa lá patrocinado pelo, esqueci o nome do que era patrocínio. A Rímula, né? Não, não. A Rímula. Que patrocinava ele na linha, nessa rádio. Ah, sim. E ele, eu começou a viajar, a gente fazia circo, né? Eu fazia abertura. O Joaquim do Joaquim Manuel. O primeiro parceiro. Trabalhava com, começou a fazer, ele fazia a portaria do circo, essas coisas e tal. E eu e o Joaquim cantavam uma música junto, duas, né? Às vezes no show do circo do meu irmão. Então a gente, e foi assim, formando aos pouquinhos, sabe? Aí começamos, aí gravamos um compacto, depois gravamos o LP, que graças a Deus fomos contratados pela Chantecler, na época, né? E, inclusive, quem nos deu uma força muito grande foi o Tião Carreiro e o... Tião Carreiro e o... Quem mais... Esqueci o nome lá, deu uma força muito grande pra gente. E eles já eram grandes, né? Já era um grande, já era um grande. Vieira e Vieirinha, Vieira e Vieira. Era uma dupla também muito forte na época. É o povo do Caipira que ajudou. Do Caipira. Mas vocês não chegaram aí pra esse lado? Não. Já era moderno. Já era moderno, é. Atualizando mais um pouco, né? E lembrando, né, do Tião Carreiro, os arranjos, né, do Tião Carreiro e tudo, não saía um disco do Tião sem a produção do Meirinha. Ele produzia mesmo? Todos os trabalhos, Amargurado, Arapô, Rio de Lágrimas, todas essas músicas. E ele fazia a sanfona também. E não saiu o álbum se o Meirinha me desse o aval. Então, o fato dele conhecer, muita gente ajudou também, né? A gente já conhecia todo mundo na S. Já conhecia. Pra mim foi muito mais fácil, né? Agora, pra ele, quando ele chegou também, ele lutou muito, né? Ele era irmão mais velho? Irmão mais velho. Vocês são... Não, vocês não são dois, não. É mais, né? Nós somos em quatro, né? Duas mulheres e dois homens. Mas elas não foram cantar, não? Não, não. Ficou só os dois mesmo? A decisão de primeira e segunda voz foi tranquila ali? Então, na época, eu comecei fazendo segunda. Porque, é... Ah, você fazia segunda. Porque ele tinha voz grave assim também? Tinha, tinha. Ah, falava grave? É, tinha voz grave. Porque a voz que a gente tem na cabeça é a sua, né? É. Tipo, de memória assim, já era a sua, né? Já era. Então, a gente teve músicas que eu fazia segunda, quando era o estilo mais sertanejo, de duetão. Então, eu fazia segunda. Aí, quando começou o tipo de falsete, uma tercinha, uma coisa, eu comecei a fazer primeiro. E aí, ficou. Aí, ficou. E tivemos sorte. É, porque marcou, né? O voz grave, zona daquele jeito. Justamente, é. O lance de... Vocês têm algumas músicas que vocês cantam engraçado, meio tirando sarro. Tem fungado na barra, sanfona furada. Isso sempre foi bem aceito? Sempre, sempre, sempre. Olha, até hoje, a gente chega no show, as primeiras músicas que o pessoal pede é essa aí. Tu tá comendo frio, sanfona furada, fungado na barra. Tô naquela chegada. Quero dar um beijo em você, menina. Uma fungadinha no pezinho da nuca. Quero lembrar. Aquela noite lá na barra da Tijuca. Beijo na tua nuca. Lá na barra da Tijuca. Mas essa é a ideia de quem? De fazer esse tipo de coisa. Foi nossa mesmo. Não tinha gente fazendo isso, né? Não, não. Não tinha. Mas que... Eu imagino, se fizesse hoje, o povo ia reclamar. Imagina naquela época, né? É verdade. Que bom que deu muito certo, né? Porque era fora de tudo, do que vinha, né? Musicalmente. Era fora de tudo, né? Então... E deu sorte. Sei lá. Não, muito bom. E, paralelo a isso, tem a carreira romântica também. Tem a carreira romântica. Tem que aí, muita gente é apaixonada nela até hoje. O pessoal consome muito, regrava muito, né? Como é que, depois da Comendo Vrido, o que que veio? Aí veio... Tô doidinho. A Noite do Nosso Amor. Eu nasci para te amar. Até que o Zé Rico regravou depois, né? Eu nasci para te amar. Também quero ser amado. Vê isso aí. Depois veio Passa a Mão na Pineira. Passa a Mão na Pineira, nega. Passa a Mão na Pineira, nega. Vamos caçar a Pitotinolê. Vamos caçar a Pitotinolê. Veio essa aí, né? Tocou muito também. Foi um grande sucesso. Depois veio o Forró no Escuro. Forró no Escuro. O candeiro se apagou, o sanfoneiro cúchilou. A sanfona não parou e o forró continuou. Também veio. Depois, em 79 para 80, que veio A Noite do Nosso Amor, que foi o que explodiu, né? Pô, explodiu depois de sete anos já com dupla, já trabalhando, né? Ali se tornou a música mais executada da América Latina na época. Foi o disco mais vendido. É o maior sucesso ou não? Pode-se dizer também. Teve ela, depois veio Lágrimas também, né? Muita gente não sabe, essa música ia virar um filme. Qual? A Noite do Nosso Amor. A Noite do Nosso Amor. Porque vocês participaram do filme de 78, do Menino da Porteira, do Sérgio Reis. É, com o Sérgio Reis. Nós fizemos uma ponta lá. E foi uma das maiores diliterias do cinema brasileiro também. E na época também, era para a gente ter feito, quando estourou essa música, A Noite do Nosso Amor, a Warner, a gente estava na Warner. E ela queria fazer um filme A Noite do Nosso Amor. Mas o Meirinho teve um problema de depressão, sabe? Foi terrível, foi difícil. Foi aquilo que o Chitão e o Chororó comentaram aqui. Que aí o Roberto foi para a estrada com o Chitão e o Chororó. E não, essa foi antes, né? O primeiro problema que ele teve foi em 70, em 80. É porque esse assunto não existia muito também, né? Hoje falam de depressão como algo normal, mas era... Era difícil o diagnóstico. Porque ir no médico, para você ter uma ideia, ele passou por 200 médicos num ano. Para tentar achar o que tinha. E não achava, não conseguia. Mas o que ele sentia? Ele disse que sentia tudo. De ruim ele sentia, coitado. E se trancou num quarto, não queria ouvir barulho de nada, sabe? Não queria ouvir música. Então foi muito sério. Era remédio para subir no palco, remédio para descer. Isso na década de 80 ainda? Na década de 80. Em 80. Você quer ver? Em 80, quando aconteceu esse negócio, a primeira vez que deu... Depois ele nunca mais ficou legal, sabe? Ele forçava, assim, coitado, para... Mas não foi mais legal. Ficou aquele cara. Ele era um cara que chegava aqui e ele animava todo mundo, sabe? Fazia um fuzuê danado, tal. E depois ele ficou assim mais, né? Ele tomava aqueles comprimidos, calmantes, essas coisas, né? Inclusive, quando deu esse problema nele, o Chitãozinho Chororó contou aqui também. A gente ficava ali na região de São José do Rio Preto. Tinha um programa que se chamava Porteira do Oito. Era uma audiência violenta. Já falaram do programa aqui. Era uma audiência violenta. Então nós ficávamos ali no hotel. Nós, Chitãozinho Chororó, Milionários é Rico. Tinha um carreiro de Pardinho. Do Duque Dalvan, Gilberto Gilmar, João Mineiro Marciano, que tinha muito circo em volta. E esse programa tinha uma audiência violenta. Então eu ia num circo hoje, eu anunciava o Chitão para amanhã. O Chitão ia amanhã, eu anunciava o João Carreiro para depois, né? E a gente voltava e ficava no hotel. Todo mundo junto ali, no hotel São José do Rio Preto. E na época o Meirino deu esse problema. Eu falei para o Chitão, falei Chitãozinho Chororó, falei Chitão, vocês topam fazer um... Nós tínhamos uns 20 shows marcados. Vocês topam fazer com a gente? Ele falou, lógico, vamos fazer, tranquilo. Eles foram muito legais. Um cara espetacular, sem dúvida alguma, né? Ser humano lindo. E viajamos. Então eu cantava com o Chitão, cantava com o Chororó, sabe, no show e tal. E foi muito legal. A proximidade com eles veio de onde? Então, eu conheci o Chitãozinho Chororó. Em São Paulo, na época, tinha um café dos artistas, que é onde vinham aqueles caras do circo buscar a propaganda para levar toda segunda-feira e terça. Eles levavam a propaganda para fazer a propaganda do circo, né? Que eram aqueles folhetos. O cartaz? O cartaz, é. E é ali que eu conheci o Chitãozinho Chororó. Mas eles estavam circulando? Eles estavam lá. Eles iam lá levar a propaganda para o cara do circo. Ah, entendi. O artista levava. O artista levava, é. Olha, vou tocar. Então, o que tinha no cartaz? Só a propaganda, né? Da foto. Hoje, tal dia, hoje, tal dia. Ele marcava o Dizem, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Agora entendi. Quase um calendário ali. Isso, isso. Com a foto do cara. É, é. E aí vocês se conheceram ali? Nós nos conhecemos ali. Mas virou amizade. Aí virou amizade muito legal. Muito legal mesmo. Muito bacana. Com a família toda, né? O Tiãozinho que esteve aqui, inclusive. A saudosa Rosália. Toda a família, né? O Maurício, o Mauri. Pessoas extraordinárias. Família inteira. Eu não esqueço uma vez que eu vim aqui em Campinas. Eu vim fazer um show no circo. Aí passamos na casa do Chitão. Aí, do pai do Chitão e a mãe. Aí fomos no circo. Os irmãos deles, tal. Fomos pro circo assistir a gente. E aquele circo que tinha... Tava ventando bastante. E naquela época, você viu como é que era, né? Era um microfone e era... Era aquelas... Como é que chama aquelas... Corneta. Corneta. Duas cornetas e um microfone. E o microfone ficava amarrado em cima do... Do... Do encerado. Vinha aquele pano... O microfone balançava. Então você ficava cantando aqui. Na hora que você terminava a música, você tava cansado. Pior que alguém falou que... Não podia ventar, né? Não podia, não podia. Eu não esqueço até hoje que eles foram assistir. Aí eu falei assim pra eles. Ó, já tô cansado, hein? Eles riram pra caramba, né? Certo, tá mais lotado. Tinha bastante gente. E o... Você falou que eles ajudaram bastante nesse período que o seu irmão descobriu a doença. Na verdade, não. Que ele ficou doente. Ele descobriu que tinha como. Então, ele... Depois que... De muitos anos, né? Que conseguiu falar, ó, esse negócio deve ser depressão. Porque quando aconteceu o negócio com ele, foi de repente. A dupla tava bem. Tava bem. A gente fazia dois shows por dia. E nesse dia a gente tinha dois shows. A gente ia trabalhar em... Em Turama. Não, Votuporanga e depois em Turama na Festa do Peão. E nós tínhamos feito dois shows e tínhamos posado em Andeara. E fizemos a tarde em Votuporanga e a noite a gente fazia em Turama. E aí, falamos assim, ó, na hora que a gente terminar... O show foi de dia em Votuporanga. Terminamos o show lá. Falei, bom, vamos almoçar na beira do Rio Grande. Porque lá tinha um restaurante legal, comer um peixinho e tal. Mas a hora que nós chegamos lá, tinha um... O cara falou, ó, já terminou, já não tem mais almoço e tal. Aí comemos um negócio. Comemos, sei lá, coxinho, um negócio. Tomamos uma coca, um negócio lá. Os músicos também comeram outros negócios. Falei, ó, a gente aproveita e chega na cidade, almoça e janta de uma vez, né? Aí andou dez quilômetros e falou, tô mal, meu irmão. Tô mal, não tô legal. Falei, poxa vida, será que é alguma coisa que fez mal, né? E ali começou, rapaz, chegamos na cidade, ele mal, mal. Levei pro hospital. Ele mal, tinha pouco recurso. E aí começou uma chuva danada, né? Até nem teve show, nada. Aí trouxe ele pra Votoporanga. Votoporanga também, nada. E o cara, é fígado, não sei o quê, papapá. Levei pra Rio Preto. Em Rio Preto ele ficou quarenta dias. Tinha hospital lá já? Tinha, em Rio Preto. E ficou quarenta dias lá, em Rio Preto. E depois nunca mais ficou legal, cara. Ele melhorou e tal, né? Mas nunca mais ficou aquele meirinho que era. Não voltou. E também, não tinha também remédio que se sabia, né? Que tomava de tudo. Tomava de tudo. Que você imaginava. Ele se auto se medicava também, né? Porque o cara entra em desespero, né? Foi. E tudo que falava que era bom ele fazia. E não é assim, né? Tenho uma ideia. Muitos programas de televisão viviam chamando eles. Você lembra bastante dessa época? Lembro. Eu acompanhei eles desde pequeno. Desde pequeno eu tava ali atrás do palco, segurando a mala do cachê. Por isso que você faltava. Sumia alguma coisa às vezes? Não é. Mas assim, eu assisti muitas participações deles. Era considerado um dos maiores shows da América. O povo ficava a delírio. Eles seguravam o público 40, 50 minutos ali brincando. E o povo não arredava o pé. Era aquela coisa louca mesmo. Eu vi muitos artistas grandes brigando pra não entrar depois deles nos eventos. Então assim, eles eram um show fantástico. E você percebeu a mudança? Você pegou essa época? Pegamos, pegamos. Infelizmente, o Roberto chegava a me ligar. Falava, conversa com seu pai, Miriam. Porque os artistas precisam trabalhar. Os músicos precisam viajar. O escritório precisa ganhar. Quer dizer, na época não tinha escritório. Tinha um empresário ali, mas não tinha aquela... Não era que nem hoje, né? Que é essa infraestrutura que existe hoje nos palcos. Então, mas todo mundo precisava trabalhar. Ganhar o pão de cada dia. E o Roberto ligava. Ele chamava meu pai de Mirão, né? Mirão, precisamos trabalhar e tal. E ele queria fazer. Ele queria. A música estava na veia dele, mas ele não conseguia desenvolver. Acho que os remédios também agiam muito. E todo mundo sabia disso, né? Todo mundo tentava ajudar de alguma forma, mas era muito mais forte que ele. E se existisse, se fosse nos dias de hoje, eu acredito que ele conseguiria superar. É, porque se conhece mais a doença e tem mais remédio, né? É que nem o caso de um outro rio pretense que está vivendo um problema agora, mas que realmente vai sair dessa, que é o Zé Neto, né? É, parou, né? Parou um tempo. É, o Canterrano também, que está vivendo essa situação e precisa dar essa pausa, esse stop. Para poder se resetar e voltar com tudo. E ele não teve essa oportunidade. Ele não tinha diagnóstico, né? A dupla chegou a parar? Por isso? Eu estou parado mais ou menos um ano. Ah, chegou? Fica fora do palco mesmo. Chegou. Um ano mais ou menos. Foi aí, e depois, quando voltaram, mas ele não acompanhava. Tipo assim, era remédio para entrar, remédio para sair. A dinâmica deles era um... Ficou com medo de tudo, sabe? Medo. Medo. Uma coisa incrível. Ele chegava aqui, por exemplo, chegava num médico, por exemplo, que fosse no décimo andar, chegava, eu não vou aguentar subir lá. Então ele botava um comprimido na boca. Aí ele subia, o comprimido nem fazia efeito, nada. Aí ele subia. Chegava lá, falava, não gostei desse médico, foi legal, não falou o que eu... Falou o que ele queria ouvir, o que precisava ouvir naquele momento. E era um showman, Pionte. Ele com a sanfona no peito, ele segurava o público quantas horas ele quisesse no palco. E se você perguntar para qualquer artista do meio sertanejo tradicional, eles vão mencionar o Meirinho como um dos grandes showmans da história. Ele tinha uma versatilidade e o Roberto, um completava o outro. Era incrível. Você viu o Roberto imitando o Neymato Grosso, o Magal. Tanto que a gente está trazendo isso para o show agora novamente. Eles interagiam. O que existe hoje de stand-up, mais ou menos, era o show do Roberto Meirinho. Era aquela brincadeira, aquela interação com o público. O público participava, ele pegava a sanfona. Era muito moderno para a época, né? Historicamente, tem algumas duplas que eram muito modernas. O Lecoito Robertinho era bem para frente, vocês eram bem para frente. Naquela época, gravaram o Vaneirondense, Forrodense. Nem existia isso no sertanejo. É uma coisa assim. Eu acho bom porque tinha tudo para o povo não gostar. E gostaram demais, né? Exatamente. Aí você estava falando da noite do Nosso Amor. Ele ficou doente na época que estava estourado a música? Está estourado. Você vê, na época, por exemplo, a gente tinha no Sul, uns 20 shows só no Sul, num mês. E era o cachê mais alto que tinha. E não foi. E naquele álbum, ele não ia. Não ia. Puta, nem ia. Não ia. Aí eu também, para falar, como é que eu vou pôr outro cara? Porque eu acho que o Meirinho, para mim, ele era insubstituível. Além de ser meu irmão, eu falava, se eu for pôr outro no lugar, ele pode ficar... Pior ainda. Pior, não é? Então eu também dei um tempo. Teve que parar tudo, né? E o álbum estourou no ano todo, não foi essa noite? Teve Pranto Escondido, teve Sanfona Furada. Pranto Escondido é o original de vocês? É. O original estourou com... Pô, eu achei que fosse regravação já. Pranto Escondido, Sanfona Furada, Fungado na Barra. Está tudo no mesmo disco. Tudo no mesmo disco. Teu desprezo. Estourou o LP quase inteiro. Ele ficou ruim depois que estourou? É. Talvez tenha a ver um pouco. No pito, né? No pito, não pode ser problema da cabeça, né? Porque naquela época o sertanejo sofria muito, sabe? Não era uma firma. Hoje o sertanejo é uma firma, né? Uma empresa. Uma empresa, né? E antigamente não. Era mais... Assim, a gente cantava por amor, não estava nem aí com dinheiro, essas coisas. Pensava nada, essas coisas. Até o Bodão me lembrou uma coisa, falando sofrido. Uma vez nós estávamos no Ratinho, gravando o Ratinho. E o Zé Rico. Foi a última vez que nós estivemos lá com o Zé Rico. Estava Roberto Meirinho, o Milenares do Zé Rico, Chico Rei Paraná. E o Zé Rico falou isso pra mim. Eu ouvi dele, da boca dele isso. Ele falou assim, Meirinho, quantas vezes a gente riu preto? Às vezes não tinha nem dinheiro pra voltar pra casa. Chegava o Meirinho, que ele tocava sanfona com o Silveira e o Silveirinha, de Badmilton, esse pessoal. Ele chegava, ó, fechei circo tal lugar, fechei em Paranaíba, fechei em Aparecido Taboado pra vocês. Tá aqui o cachê. Já fazia essa... Existia essa irmandade no meio artístico, né? E ele vinha, aí o Zé Rico mesmo comentou isso pra gente. E teve passagens, né? Que o Zé Rico também, né, Bodão? Vocês que, no começo também, corria muito com ele também. Nossa, todo mundo junto ali, né? Eu tenho uma música também, que é a música do Meirinho. Estourou com ele, depois estourou mesmo com o Chitãozinho Chororó também, né? Vai pro Inferno com o Seu Amor. É, não, tá anotado aqui. Eu vou entrar depois nessa. Vou falar depois, porque tem uma história por trás dessa música. É real a história, né? Sim, real, real. Mudou a minha vida depois que eu descobri que era de... Porque eu tava até ontem no... A gente gravou o Vilena lá, o podcast. Sim. E falando de músicas que cada um interpreta de um jeito. Essa música tem duas interpretações, mas eu vou discutir ela com vocês. É, voltando, a Noite do Nosso Amor chegou... Não, voltou no Meirinho. Ele faleceu por conta disso ou nada a ver depois? Não. Aí foi... Ele nunca mais ficou legal, né? E aí ele também se... Se fechou pro mundo, né? É, se fechou. E ele não se cuidava, né? Fumava muito. Os hábitos que não podia fumar. Sei lá. Sim. Ele era o típico cantor sertanejo, né? Tá todo mundo assim. Ninguém se cuida. É normal. E... Deu esse negócio nele e ele tava assistindo um jogo... Ele tava morando numa chácara em São Pedro. São Pedro. Inclusive até tem uma praça com o nome dele lá. São Pedro que perto. É, perto de Prescaba. É, perto de Prescaba. Tem uma praça lá que... Antes de te interromper no bondão, agradecer ao César e Paulinho, né? Espetacular. Dupla sensacional. Amigos mesmo. Naquela ocasião que aconteceu, né? O corrido. Eu e o Roberto, nós estamos aqui de São Paulo. Pra você ter uma ideia, sem documento, sem carteira, sem roupa. Fomos correndo pra lá. Sem roupa. E chegamos lá em Piracicaba. Ele já tinha sido transferido. E quando nós chegamos lá, totalmente, não tínhamos conhecimento de nada da situação em si. E o seu craveiro tava lá. Daqui a pouco chegou o César e o Paulinho. Nos acomodaram cada um na sua casa. E eles coordenaram todo o trâmite. Depois que meu pai faleceu. Até o cafezinho do velório. Eles correram atrás. E a gente tem uma... Toda vez que eu falo isso, me emociono. Porque eles foram de um momento mais difícil da nossa vida. Eles estiveram ali naquele momento, ali, sabe? Dando todo o suporte. Porque foi na cidade deles, né? Ali em Piracicaba. E eles foram os primeiros a estar ali, dando aquela... A nossa família, né, Bodão? Foi lindo. Foi lindo. Então, a gente tem um agradecimento muito grande do seu craveiro, ao César, ao Paulinho e à família deles. A família deles são extraordinários. Eles vieram aqui. Então, maravilhosos. Tem que trazer de novo agora juntos. Eu trouxe... Eu trouxe a parada. Legal. O César tá melhor, né? Ele tem a primeira lá na coluna. Ela tá bem já de novo. Graças a Deus. Mas aí o Merinho morreu de quê, exatamente? O pai teve um AVC hemorrágico, né? Ele tava assistindo um jogo de futebol e na emoção... Mas é por causa do cigarro, né? Na realidade, a gente busca uma causa. Mas, na realidade, acontece mesmo. Tá pra acontecer. É que nem eu falo, né? Apitou o código de barro, o homem chamou, não tem jeito. Mas ele teve AVC, aí ele foi transferido de São Pedro pra Piracicaba. E lá em Piracicaba, recebeu todo o suporte. Ainda, inclusive, o César, voltando ao assunto, eles foram lá, deram todo o suporte pra nós, pra família. Mas ele não teve jeito. Foi um derrame, né? E foi evoluindo, foi evoluindo e se tornou irreversível. Foi uma comoção muito grande. Inclusive, porque é um artista apiunte que, assim, apesar de ter todo esse desfecho, ele foi um... Eu falo, até sou suspeito de falar por ser filho. Mas ele era um artista muito respeitado, muito querido e uma pessoa muito boa. Muitos artistas se espelharam nele em questão de... E ele também contribuiu com a carreira de muitos artistas, né? A gente citou alguns aqui, os mais conhecidos, mas... Caçula e Marinheiro, Jacó e Jacózinho, a ideia do Amado e Antônio, foi ideia do Meirinho. Ele pegou a turma lá de trás, né? Sim, pegou essa galera. Ah, de falar de lá de trás, Roberto substituiu a Inhana com Cascadinha, você tem uma ideia. É sério isso? Não foi num show, num show. Não foi num show uma vez? Ah, não como esposa. A gente estava fazendo um show em Votoporanga. Um show até, inclusive, que é no ginásio, no campo de futebol. Estava lotado. Estava nós, Chitãozinho e Chororó, tinha um carreira de pardinho e o Cascadinha. A Inhana já tinha falecido. Aí nós estávamos lá. Eu cantava, naquela época, tinha um falsete forte, né? Aí o Cascadinha falou assim, você não canta uma música comigo? Falei, ah, vou tentar, mas... Complicado, meio alto. Complicado, né? Aí, botaram, eu cantei com ele lá e agradou, rapaz. O pessoal, pelo menos naquela hora, agradou. Mas o cafezal não dava, né? Ele não dava, né? Então, ele faleceu de AVC, mas ele nunca recuperou. Na véspera da final da Copa do Mundo. O Brasil estava comemorando a Copa do Mundo. E nós estávamos do lado do caixão dele ali, no dia da comemoração. Ele estava vendo o jogo da Copa, então? Na semifinal, uma semana que ele ficou na UTI. Mas naquele dia mesmo, o dia da final, que todo mundo estava comemorando. E a gente tinha combinado de assistir juntos. Eu estava do lado do caixão dele ali. Cara, que loucura. Foi triste, foi uma loucura, foi uma loucura. Realmente. E foi complexo, porque nós tivemos que antecipar o velório, o enterro. Porque estava previsto para as quatro da tarde. E naquela ocasião, estava todo mundo interagindo com a Copa. Quando acabou a Copa, começou a chegar gente de tudo quanto é lugar. Virou uma loucura, não tinha espaço. E a organização chegou, o pessoal da Polícia Militar falou, olha, a gente precisa antecipar, porque não comporta tanta gente. Aí nós antecipamos. Até fui um pouquinho, na época, a pessoa falou, ah, vocês não esperaram os fãs. Eu falei, não tinha como a gente esperar mais. Não tinha como. Estava muita gente. Ia causar um acidente ali, um tumulto. Estava bem complicado. O velório foi em Piracicaba. Em São José do Rio Preto. Ah, foi para o Rio Preto. Não tem jazilho lá em São José do Rio Preto. Agora, voltando a fita aqui, que a gente foi andando, a Noite do Nosso Amor chegou como? A ideia de gravar, ela é do Meirinho? Essa música já tinha sido gravada por Lio e Léo e Abel e Caim. Isso. Mas era uma atuada. Ela é outro ritmo. Aí ela chegou para nós, ela tinha dois versos e o refrão, mas era outra batida. Aí nós tiramos um verso, ela ficou mais curtinha, e o refrão eu fiz para cima, sabe? E transformaram o restante em uma outra canção chamada A Mansão do Amor, que ninguém sabe disso. E aí... Ficou duas músicas na Noite do Nosso Amor. Ah, que tirou, virou outra. Virou outra também. Aí gravamos ela e estourou assim, foi... Porque naquela época não tinha essa abertura, que tem televisão hoje, né? De rádio, essas coisas. Era o programa... Tocava música sertaneja, era de manhã e à noite. Sim. E essa música... Nós gravamos ela em 79 e ela estourou em 80. Foi. Você vê como é que era? Demorava, né? Ela estourou em 80. E aí foi um estouro, uma coisa de louco. E assim, ainda tem um detalhe, né? Uma coisa que eu admiro muito no Roberto e no meu pai, Pionte, é porque assim, eles mexeram nessa música, transformaram em uma rancheira que se tornou sucesso, transformaram a outra música e em momento algum eles buscaram parceria nessa música. Eles transformaram a música num sucesso, produziram ela de uma forma diferente, mas não colocaram lá a autoria também de Meirinha, do Roberto. Ah, não entrou no nome de São José. Eles continuaram dos mesmos autores, sempre respeitaram o autor. É, do Abel. É, do Abel. O Jaque faleceu não tem muito tempo, não é? Faz pouco tempo, acho que faz uns oito meses, por aí, né? É, tem um monte de música também, né? É, vixe, um grande compositor. Acabei não o conhecendo. Caminheiro. Eu sempre estranhei o nome. Eu falei, será que era uma mulher? Será que era um cara? Depois que eu fui estudar e ver que... E ele mandava aqui pertinho, aqui em Hortolândia. É, mesmo? É? Não sabia. A gente vai ter conseguido entrevistar aqui, pô. Gente boa demais. Só dar um trecho, só para quem não conhece a música se situar. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro para pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim, esse amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. O seu falsete nunca te traiu, não? Ele está muito limpo, né? Geralmente ele vai gastando com o tempo. Não, até hoje não. Inclusive hoje eu estou muito rouco, porque eu peguei um resfriado aí, numa viagem aí. E eu estou rouco, rapaz. Estou até meio problema no ouvido aqui. Não, problema explica. Explica a cera. Nós fizemos uma lavagem nele, porque eu era enfermeiro, né? Eu fiz uma lavagem no ouvido dele, saiu bastante cedo. Eu falo que o Roberto me procurou para fazer a dupla porque precisava de um enfermeiro. Você é enfermeiro? Enfermeiro. Mandar até um abraço para todos os enfermeiros do Brasil. Pessoal que sempre está lutando lá. Cantei muito para paciente acamado. Ah, é? Muita reclamação. Então, eu me pergunto, será que ajudou ou melhorou? É, eu me pergunto. Mas que não gostou. Eu não tenho muita coragem. É, eu me contratou, né? É engraçado esse falsete, porque se não der certo, fica horrível, né? Se está meio falho, fica péssimo, é verdade. E para acompanhar também é difícil. Porque eu acho que o falsete é um recurso muito grande que a gente tem de voz, né? É um recurso muito grande. Então, isso é muito importante. Essa música estourou, né? Ela ganhou muita regravação, né? Eu conheço com muita gente cantando. O Titão regravou o César e Paulinho. O César e Paulinho. Teve outras músicas que gravou aí também. Acho que o do Dalvan também deve ter gravado. Isso gerou outras músicas parecidas, né? A toada dela. Até a melodia tem outras músicas bem parecidas com ela. Nesse disco você falou que tinha Pranto Escondido também. Pranto Escondido. Que também está entre as maiores sucessos, não está? Também. Tentarei ser forte na batalha contra o meu dissabor. É melhor assim que prender alguém que não me tenha... É uma música do Ronaldo Adriano. Ronaldo Adriano. Vocês pegaram a fase dele ali também. São dos dois. Um cara sensacional. Um senhor compositor. Um zão nosso também. Essa música tem uma regravação recente do Ed Brito e Samuel. Muito bonita também. Eles fizeram uma série de modões. O Coca-Cola-Ci também gravou na época. O Coca-Cola-Ci, verdade. O Chico e o Paraná também regravaram. É, é uma música também bastante regravar. Sim, sim. O... O que eu ia falar? Esqueci. Vocês falaram, eu cortei. Nesse disco tinha mais o quê? Sanfona Furada. Sanfona Furada. Comprei uma sanfona bem desafinada. Gostava de... A turma só dizia, isso é o fim. A sanfona do Meirinho só fazia assim. Olha o Fonfono. O Tio Roquezinho. Tinha, é. Meio pegada, meio caliambé, aquela pegada da época. E tinha também o Fungado na Barra, né? Quero dar um beijo em você, menina. Uma fungadinha no pezinho da nuca. Quero lembrar aquela noite lá na Barra da Tijuca. Hum, hum. Beijo na tua nuca. Hum, hum. Lá na Barra da Tijuca. Foi um grande sucesso também. Cara, muito maluquice. Eu tenho misturado, né? Tô doidinho, né? Tô doidinho, doidinho, doidinho. Ai, ui, 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 ui. Tem muitas. Aqui me deram me envolver no teu abraço, me deitar nesse regaço, te fazer um cafuné. Começaria na pontinha da orelha. Passaria um pão de açúcar até na sola do pé. Eu tô doidinho, doidinho, doidinho. Ai, ui, 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 ui. Bastante coisa. É muito louco. Imagina uma escolha de repertório. Da Geni, da Geni. Eu vivi, eu sofri. Estou numa boa, bicho. Estou naquela. Uma paródia de Ouro de Tolo, do Raul também. Estou naquela que jogaram na Geni, né? Eu lembro de ouvir essa. Falando ainda de mais sucessos, o que veio depois? Veio esse disco que não foi o primeiro sucesso, mas foi o Grande Estouro. Fez mais sucesso do que a época do Comendo do Filho? Fez, fez. Fez, fez. É porque tinha mais abertura. Daí já começou mais a abertura de televisão, de rádio, essas coisas, né? E era uma música que ela abrangiu todo o Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? Chegou a ser a música mais executada da América Latina mesmo. Isso tem comprovações. A Noite do... Ah, Noite do So Amor. A Noite do So Amor. Se for na furada, chegou a bater... Está ali com o Roberto Carlos na época, né? No sul, no Rio Grande do Sul. No sul do país. E depois veio Lágrimas. Ah, eu até escrevi aqui. Lágrimas. Vamos lá pra ver. Vamos lá pra ver se o bagode vai ser bom. Todo mundo no casamento da Maria. Com grande sucesso também. Faz um trechinho de Lágrimas só. Lágrimas. Foi com lágrima nos olhos que eu vi você partir. Perdi as rédeas do meu coração. Abracei o seu retrato e confesso que chorei. Em cada amor, em cada olhar, eu vejo você. Você é tudo em minha vida. É meu ponto de partida. E sem você não sei viver. A sua ausência fala de saudade. Foi um grande sucesso. Nossa, mas tocou. Essa música tocou até hoje na laser aqui em Campinas. E nós gravamos ela agora, um clipe, né? Que está trabalhando bastante ela. É uma das músicas que trabalham. Ela e a Maluco Beleza, que nós gravamos com o Billy Nelson. Isso que gravamos Maluco Beleza. Nós gravamos Maluco Beleza com o Billy Nelson, que é o nosso produtor hoje. Está aqui, mestre Bele. Tem que entrevistar ele depois aqui. Olha, muitas histórias. Trazendo aqui sem história, viu? O pai dele era um do cara mais famoso. Tinha um da mulinha. Tinha um da mulinha no Paraná. Sim. Sabe? É um personagem, sim. Aqueles showmen, sabe? Criava, naquela época não existia isso. Ele criava a mulinha, ficava andando em cima dela, cantando, tocando sanfona, tocando gaita, né? Que o Billy também é um exímio músico também, além de produtor. E tem um estúdio também em São Paulo. Tem um estúdio em São Paulo, onde ele grava muita gente. É um parceirão nosso também, produtor musical e tudo mais. E agora ele pegou essas duas malas aqui para cuidar. Agora estou sofrendo. Agora deu tudo errado para ele. Agora está danado. Estava muito bom. Ele e o Renatinho agora estão sofrendo demais para a gente. Os dois estão ferrados agora. A gente passou na história do Vai para o Inferno com o Seu Amor, mas o Merinho tem um histórico de composições legais também. Sim, tem, sim. Além dessa música. Tem. Eu escrevia muito para o Silveira e Silveirinha. Tibagi Miltinho, na época, né? Escrevia muito para eles. Ah, já que estou com esse assunto de composição do meu pai, eu considero que ele sofreu uma das maiores injustiças na música sertaneja. Eu vejo dessa forma. Ele, como o Roberto mencionou no começo, eles são da Boiadeira, ali de Guapiaçu, né? E ele escreveu uma música para aquela região, para aquele local, que chamava-se Capela. Essa música foi gravada antes por Jacó e Jacózinho, né, Bodão? Tempos de Criança. Você chamava Tempo de Criança. Tempo de Criança. E em algum lugar do tempo essa música saiu o nome Meirinho e nunca mais recebeu os méritos. E na época ele era muito amigo do saudoso Paulo Sérgio, então ele não quis causar nenhum transtorno para o amigo. Mas o nome do Meirinho foi tirado da composição de essa música. Não foi culpa do Paulo Sérgio também. Não foi culpa do Paulo Sérgio. Que música é? Quanta saudade sinto da nossa casinha, bem pertinho da pracinha da Matriz lá no lugar. Foi um sucesso. Foi um mega sucesso. Um sucesso com o Paulo Sérgio. Quanta saudade das fogueiras de São João. Ah, sim. Tenho certeza que ele gravou também essa coisa. Esse é o sucesso do... Foi escrita para Boiadeira, lá de Guapiaçu, né? E sumiu o nome do Meirinho no meio da... Ah, é dele a música. É dele a música. A composição dele. E hoje não está mais o nome dele lá. Então, assim, algumas coisas acontecem no caminho, na música, que também não é só alegria, só glamour. Existem coisas também que às vezes a gente não pode nem falar isso na frente das câmeras. Mas existem muitas coisas de bastidores, que aconteceram lá atrás, né? Que, infelizmente, não chegou para o grande público, né? Mas, assim, que continue a vida. Deus recompensou eles com grandes sucessos também, com uma trajetória abençoada, maravilhosa. E hoje eu falo, né? Eu me sinto um garoto jogando numa seleção, né? Eu estou para representar meu pai, né? Eu vejo que o pessoal olha para mim assim, meio nostálgico. Olha para o filho imaginando o pai. Fisicamente ele lembra, o pai? Eu conheço coisas por foto, eu não conheço o ruim disso. É que eu parei de te rir o cabelo, né? Mas agora é o cabeça branca, mas... Lembro do nosso coração. Sou péssimo nisso de foto. Fico olhando, não vejo nada. A história do Vá para o Inferno com o seu amor, qual que é? Acho que é uma menina que ele gostava, né? A música é do Meirinho Sozinho. Do Meirinho Sozinho. É uma menina que ele gostava. Isso que tem uma história mais ou menos assim. Ele falava, né? Você conheceu a menina ou não? Não, não conheci. Eu sei. O que ele contou para mim é que ele estava apaixonado, tinha marcado um encontro, ia pedir ela em casamento e marcou na lanchonete da cidade, sentou lá e ficou escrevendo ali, pensando, olhando. Daqui a pouco ele viu um carro passando e viu ela no carro com... Eu não vou lhe falar que era o delegado da cidade, mas era. Era o delegado, né? Aí foi embora. Aí ele começou, não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar, você abusou demais. Foi escrevendo e aí a música foi gravada primeiro pelo Oreco, né, Bodão? O Oreco gravou, era o pagodinho que ele fez dupla com o Tião do Carro, mas ele cantava solo. E ele gravou essa música em polca, né? Polca Paraguai. Inclusive, essa música não era polca, era outro estilo. E eu e o Oreco, nós estávamos lá onde ele morava, nós mudamos ela para polca. Ele falou, você vai fazer um CD? Um CD, não, na época era o Bulachão, né, o disco. Você vai fazer isso? Vamos mudar ela para polca, porque ela era um tipo de um balanço, sabe? Aí mudamos ela para polca. E ele gravou. E o Zé Rico começou a tocar em Dourados, naquela região de Dourados, começou a tocar essa música. O Zé Rico ouviu. Ouviu e falou, poxa, que música legal. E o Zé Rico regravou. Ah, o Zé Rico já era uma regravação, então. É, estourou com o Zé Rico, né? Depois estourou mais com o Zé Rico ainda. No Chororó. Aí depois o Ed Chutes regravaram no Modão do Brasil, aquele DVD do Vila Canto, que foi o mais executado da América Latina também. Depois veio o João Neto Frederico. Aí todo mundo, né? Todo mundo canta. A Anissa da Mata. A Anissa da Mata, é. O César, né? Não, aí todo mundo regravou essa regravação. E o Estão e o Chororó cantam até hoje. É o momento alto do show, né? Eu falei até no programa da Sabrina, que a gente fez lá com homenagem para eles, que a música vai pro inferno do seu amor com Chitãozinho Chororó nossa, salvou meu mês muitas vezes em direitos autorais muito, muito mesmo é, porque fica pra você? é, eu e minha irmã a gente tem a receita não sobrou nada esse que não sofreu quando ele compôs já tinha a dupla? vocês já estavam juntos? vocês não quiseram gravar? nós gravamos agora mas ele não quis na época? na época não, porque era muito sucesso com o outro pessoal, né, tal então, agora que nós regravamos ela só agora? produção do Billy essa música é no 70 ainda, né? foi que ano que foi, Bodão? essa música, deixa eu ver foi em 80 não, foi antes, antes antes ela não deu o seu amor ainda que ela foi sucesso com o Zé Rico foi em décadas de 60, não foi? não, não 70 e pouco, mais ou menos, 74 76, 78, por aí depois que Chitão regravou, né? então, na verdade ele tá mandando ela pro inferno mas ela já tinha mandado ele ela já tinha mandado ele a história tá invertida eu sempre tentei entender essa música eu falei, tem alguma coisa que não fecha ela abandonou ele e ele chutou o balde entendi, mas ela tinha desistido dele só que ele continuou apaixonado por ela até o final disso ficou? é mesmo? é, sempre eu vou te contar uma história aqui não me procurem, por favor mas são muitos irmãos muitos irmãos é porque naquela época o artista ficava anos às vezes eu cheguei a ficar um ano e dois meses ah, você tem muitos irmãos? muitos irmãos então, às vezes o artista o Roberto era mais comportado sempre mas assim são muitos irmãos mas assim ele me levou pra conhecer todos eu tive o prazer de conhecer todos hoje eu sou muito mais ligado com alguns deles, né? não vou citar o nome porque eu esqueço um aí depois eu falo mas é bastante quanto? vamos dizer que mais de uma dezena duas dezenas é mesmo, mais de dez irmãos a viagem eles viajavam muito naquela época o artista não viajava de avião era numa Brasília com os músicos era voz, violão e sanfona, né Bodão? é e atravessava o Brasil então eles tinham o programa na linha sertaneja classeada Record era que nem a Globo você anunciou na Globo vem aqui no Pionte anunciou no Pionte você vai estar vai estar aquela multidão lá e saiam correndo da emissora e iam pra lá pra cidade fazer os shows então você ficava mesano fora e ele nunca foi uma pessoa prendida a família ele sempre foi uma pessoa do mundo então acabou dando os pulinhos dele é que o artista geralmente não é é sempre viajando às vezes você ficava 40 dias fora você saia pra fazer Mato Grosso Goiás Rio Grande do Sul então você ficava 20, 30, 40 dias fora mas assim eu acho que tudo também vai muito do jeito que foi criado ele foi criado no mundo desde pequenininho era bares de fazenda naquela época não sei se pode falar aqui mas assim existiam as casas das primas pode dizer assim pra não falar outro nome que é onde os artistas pousavam não tinha hotéis então era ali que se fazia o sucesso das músicas parava lá pousava lá a divulgação melhor era ali a divulgação era ali entendeu então você tinha que ter é uma coisa que acho que ninguém vai falar mas é verdade precisava pousar mas tinha a galera falava que funcionava onde funcionava a divulgação a verdadeira divulgação então assim muito se mudou era estrada de terra era condições precárias é o que o Roberto falou agora no começo era um microfone só uma corneta e ainda existem lugares no Brasil que são assim não e você contou que depois de tudo isso você ainda morreu pensando na moça que mandou pro inferno pensando no grande amor é mesmo mais de quase 30 anos depois muito mais 30 não é não 20 20 e poucos anos depois é dali pra frente porque ali ele faleceu em 2002 né a música dos anos 70 eu acho que esse amor foi lá pro ano 60 ele era mocinho ainda né ah ele compôs essa música novo é era moço aí a música ficou lá como tantas outras né tem músicas aí que lindíssimas que não foram gravadas ainda até eu achei esses dias mexendo nas coisas antigas eu achei uma uma fita cassete depois vou mostrar pra você você tá sabendo primeiro a mão até no essa música como compositor é o maior sucesso dele é como compositor sim é o maior sucesso porque também todo mundo regravou né quando hoje hoje em dia a gente ama direitos autorais você tem controle de todas? não assim tem pela associação o PECAD que passa relatório pra gente mas o rendimento de direitos autorais eu particularmente falo até isso pro Roberto eu desanimei um pouco esse negócio de direitos autorais a gente pensa que é muito dinheiro mas não é não é uma coisa que muitos artistas vivem disso mas eu não vejo isso como grandes fortunas a não ser que você esteja na crista da onda como o pessoal por exemplo hoje o Gustavo Lima as meninas hoje por méritos estão lá mas se você não tiver milhões e milhões e milhões e milhões de views você não vai ter receita né e muito também tem desvios tem muito desvio na música tem direitos por exemplo Roberto ele é compositor da música Lágrimas com Maracaê Lágrimas é uma música que estourou foi gravada no álbum do Tripana da Dura inclusive com o Zaneto Cristiano tal pessoal participação e ele o que ele recebe de direitos autorais assim não convém com o que a música executou né então a gente sabe que hoje infelizmente o artista e o compositor não recebem o que realmente o que realmente é né mas fazer parte a gente sempre foi assim na realidade não mudou muita coisa mudou muita coisa Lágrimas tem alguma história ou não essa música surgiu melodia e o comecinho dela aí eu eu tava em São Paulo aí eu fui na casa do do Maracai o Maracai morava ali perto da da Praça Júlio Mesquita falei Maracai eu tô com um tema aqui e a melodia vamos ver se a gente faz uma música ali falou vamos aí subimos lá na casa dele fizemos essa música em 40 minutos ah tá mas não tinha alguém não foi a história sua com alguém não não certeza eu nunca tive uma paixão assim olha brincade foi numa boa não teve não não tem uma outra história que a gente falou antes que você tem um Hal Seixas aqui atrás é desde sempre no estúdio você teve proximidade com ele foi isso olha eu era fã do Raul assim condicional né e ele tava estourado e naquela época a gente podia fazer showmício né isso foi em 76 aí nós nós tava trabalhando em Bariri perto de Jaú uma cidade pequena ali na época acho que tinha 13 mil cara que botava né eleitores mas só que levaram todo o único cantor que não foi lá na época foi o Roberto Carlos porque o Roberto Carlos não fazia show showmício e o Raul foi lá e tinha só um hotel na cidade um hotel térreo e nós estávamos lá hospedados nós fomos contratados na época pra ficar 20 dias lá nessa cidade fazia show toda noite na pracinha lá nessa pracinha e ele foi lá um dia fazer show numa data foi fazer show e eu tava nesse hotel e ele ficou hospedado no hotel ali aí nós fomos fazer abertura pra ele um show em praça pública e entramos no palco e tal aí ele entrou e ficou no camarim aí nós cantava esses forrós essas coisas né bem alegre a hora que eu saí do palco pô bicho gostei do som de vocês achei legal hein pô beleza cara poxa cantando um negócio legal aí e tal vamos jantar junto falei pô jantar junto com o Raul pô foi uma honra né aí terminou e tal ele terminou o show dele nós fomos jantar aí ficamos até naquela época eu tomava eu aprendi a beber com o Chitão falou que aprendeu a beber comigo né eu aprendi com o Chitão aí nós tomamos umas lá até 5 horas da manhã e o hotel ficavam dois corteirão assim do do onde a gente tava jantando né aí chegamos lá de madrugada falou manda fritar uns ovos aí pra mim e a a dona do hotel a mãe dela que tomava conta que fazia o cafezinho da manhã né aí falei quantos ovos manda fritar uns 10 ovos a senhorinha tadinha a senhorinha de idade falou ele é louco falei não quer comer ovo sei lá aí fritou ovo ele comeu e desceu na barba e tal fomos dormir aí eu tava num apartamento ele num apartamento pra frente aí quando foi 10 horas da manhã pra bater na minha porta ô cachorro louco falei quem será que esse cara meu Deus com uma ressaca brava né abri a porta ele com o litro de uísque no bico cachorro louco é o seguinte gostei muito de você você não quer ir comigo lá pro Nordeste não tem show lá no Nordeste falei não eu não posso porque eu tenho o contrato aqui né ó eu vou fazer uma temporada no Teatro Zacro em São Paulo você vai me assistir eu falei vou vou pode ter certeza vai vai mesmo eu falei vou passou eu falei vai lembrar de mim nada né jamais né aí eu tava fazendo o Teatro Zacro uma temporada lá e tava eu e esse oreco ele é fã dele também eu falei vamos assistir o Raul lá ele falou vamos aí chegamos lá lotado o Teatro Zacro nós ficamos em pé assim uma distância uns 15 metros assim perto do palco ficamos em pé porque tava lotado de gente aí ele entrou no palco entrou no palco começou a cantar ele olhou assim e eu usava um cabelo uma roupa meio maluco um cabelão assim né ele olhou ô cachorro louco olha que ele é meu amigo eu conheci ele na cidade do interior e poxa vida gostei demais ele é um cara legal sobe aqui subi lá também subi lá cantei com ele no Teatro Zacro foi muito legal marcou pra sempre na minha vida aí depois de vez em quanto eu encontrava com ele mas foi mais difícil de encontrar né mas era um cara sensacional bacana demais é e vocês regravaram o Maluco Beleza Maluco Beleza juntamente com o Billy Nelson mas é parecido com a original não é o ritmo country e esse hotel que o Roberto mencionou agora nós fomos lá em Bariri filmamos o quarto então quem quiser entrar no nosso canal do Youtube tem lá o local o quarto o Roberto abriu o quarto mostrou o hotel tá lá ainda tá lá nós fomos no restaurante onde eles almoçaram onde eles saíram pra beber e tudo mais nós contamos a história lá e o cara falou ô Roberto você e o Raul aqui o cara lembrou né lembrou na hora e era no auge dele né 75 no auge dele ele tava estourado o cara mas estourado nossa só dava ele né e pra mim foi muito gratificante né com certeza que legal a gente falou da perda do seu pai vocês decidiram formar dupla quando? ali foi em 2005 pra 2006 né Bodão mais ou menos teve uma pausa você chegou a gravar? gravei um disco solo mas eu tava assim muito pra baixo sabe não tinha nem condições de nada aí eu ia parar mas aí o Daniel me deu um toque o Chitão Teodoro o uma turma Roberto você vai parar poxa é pior faz aí um negócio vai fazendo você aí eu gravei um CD mas eu tava sem sem inspiração nenhuma né e gravei você gravou como? que nome? Roberto Meirinho Roberto Meirinho 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 é eu gravei com Roberto Meirinho pra lembrar mesmo do Meirinho né mas aí não não tinha condições né de divulgar essas coisas eu tava eu ia como divulgador eu tava lá nos palcos eu acompanhava né porque o tio começou a entrar numa depressão também e comecei em shows até fui eu lembro que quando eu conheci o Guilherme Santiago e o Bruno Marrone eu fui lá no Terra Nativa né e fui lá nos bastidores e fui levar o CD do Roberto né aí depois o Roberto gravou na Fazenda da Aline junto com o Chitão com o Tony Kleber o programa participou do programa e e eu vi que ele tava muito triste tava muito pra baixo pensando em parar você não via mais o Roberto sorrindo Roberto você viaja com ele cada dia uma piada diferente você chega na cidade ele tudo ele tem é piada e ele tava muito triste aí um dia nós ele foi fazer foi levar o disco dele numa rádio em São Paulo é extinta Rádio Terra 98.1 e tinha um radialista lá o Carlos Papa ele chegou me chamou pra levar o disco né aí chamou o Roberto pra fazer uma entrevista mas não falou pra mim nem pra ele e subindo no elevador encontrei com saindo do estacionamento encontrei com meu tio falei o senhor tá aqui ele falou eu vim fazer uma entrevista aqui e no prédio lá tinham várias emissoras e aí eu peguei e falei o radialista me chamou pra trazer aqui me trazer o CD do senhor aqui aí nós entramos aqui mesmo na mesma rádio aí sentamos lá o Roberto fazendo a entrevista tudo aí ele pegou e falou assim por que vocês não formam a dupla Roberto e Meirinho novamente né e o Roberto falou ah não sei nunca paramos pra pensar nisso e ficou no ar ele falou ó eu convido vocês pra virem daqui um mês e a gente vai fazer uma campanha aqui as pessoas vão ligar quem quiser que volte a dupla Roberto e Meirinho liga aqui foi um regaço o pessoal ligava fora do horário dele fora dos horários dos outros artigos dos outros apresentadores perguntando porque que queriam que voltasse a dupla até aí nós estávamos ainda meio por fora e eu fui acompanhar o Roberto no programa do Amigos do Teodoro chegou lá o Teodoro o Roberto tinha recebido o convite de outros artistas pra fazer dupla né artistas até famosos inclusive aí até até a gravadora tentou fazer né o senhor e o Marciano né vocês gravaram até uma música eu gravei uma música eu e o Marciano chamava A Coisa da Mulher foi a abertura do Barretão 2008 eles queriam a gravadora queria que a gente gravasse mas o nome é João Mineiro e Marciano o nome é Roberto e Meirinho começar tudo de novo fica estranho né então mas mas valeu e aí o Roberto falou pro Teodoro falou Teodoro não dá pra fazer dupla eu não consigo ainda eu não me encontrei né aí o Teodoro olhou pra ele assim pro lado e falou assim você está perdendo tempo olha aí do seu lado aí aí o Zé Carlos e a Ângela também né chegaram que eram empresários do Roberto na época chegaram e falaram pro Roberto me ligaram o que eu achava eu falei ah eu sempre viajei com eles mas nunca me imaginei jamais eu sempre tive assim uma verdadeira idolatria pelo meu pai pelo meu tio assistia todos os shows deles tanto que uma das coisas que me impulsionou a fazer parte dessa história foi justamente o fato do que eu falei no começo eu achava eles muito injustiçados pelo grande sucesso pelo que eles se transformaram na música pelo que eles contribuíram também nos bastidores não só na parte musical mas na parte pessoal de muita gente e eles nunca eram citados eu não ficava por que não cita o Roberto Meirinho poxa citam tantos grandes ídolos por méritos mas por que não cita o Roberto Meirinho eu achava assim poxa eles são legais com todo mundo para você ter uma ideia todos que eu encontro falam olha o Roberto e o Meirinho no auge e o Roberto e o Meirinho fora das telas e na vida já fora do sucesso assim fora do sucesso não mas fora da crista da onda são as mesmas pessoas continuam sendo amigos de todo mundo cumprimentam todo mundo conversam com todo mundo e aquilo me deixava muito frustrado eu achava que eles mereciam mais reconhecimento e eu vi o meu tio triste chateado quase em depressão e aí vieram esses vários convites aí eu falei tio vamos aí ele perguntou e falou o que você acha Meirinho eu falei vamos tentar não tem nada a perder e fizemos a música sucesso nacional que hoje é trilha do nosso programa de rádio e aí foi aquele regaço só que assim foi muito rápido Pionti nós não nos preparamos para nada aí teve um show na cidade de Franca festa da integração o rapaz chamou a gente falou assim o Roberto primeiro me ligou falou vamos fazer um show em Franca topa falei topo nós tínhamos ensaiado sete músicas sete canções apenas e aí o menino chegou e falou assim Roberto Meirinho desculpa o Sérgio Menotti e Fabiano estão estourados em Barretos e eu não consigo colocar vocês em outra data falei não tudo bem vamos lá só que eles anunciaram na festa a volta de Roberto Meirinho de 15 mil pessoas só que aconteceu algo curioso que quando nós chegamos no hotel o hotel estava lotado relocaram a gente em um outro hotel que era chamava-se Hotel Meirinho né e aí colocaram a gente não foi solicitação nossa nem da produção colocaram a gente no mesmo quarto que o Roberto tinha ficado pela última vez com meu pai foi muita coincidência e aí fomos lá passar o som só fizemos a Comendo Vrido a ensaio com a banda ali e tal e o não tinha ninguém aquele palco enorme eu falei a gente vai estar participando aqui com um monte de artistas e fomos embora quando a van veio buscar a gente a gente estava indo eu falei tem jogo na cidade hoje aquele monte de gente ele falou não é pro show eu falei quem vai estar lá com a gente falou só vocês aí eu olhei assim olhei pro Bodão até nós não esperávamos de verdade quando nós chegamos fomos subir na escada que aquele que você vê aquele manhado de gente você fala meu Deus aí o Bodão parou a perna trava assim na escada você fala eu subo ele falou e agora eu falei agora tem 15 mil pessoas correndo atrás não tem jeito você sabia cantar já? eu tava aprendendo na realidade assim eu comecei com um leque eu via eles cantando e teve uma festa na escola onde fui chamado pra fazer uma brincadeira lá com o menino e nós ganhamos dois concursos fomos fazer um outro concurso ganhamos também e eu tinha parado ali aí eu conheci a família da Simoni do Balão Mágico nós íamos muito no circo dele o Grand Circo American da família dos Benelli e a gente começou a fazer parte daquele universo ali vivendo o circo sempre com eles ali e a Simoni começou a cantar e fazer showmícios na época eu viajava com o Raul Gil com uma série de pessoas e a gente comecei a acompanhar ela e a gente fazia algumas apresentações ficamos um mês indo no Play Center as festas do dia das crianças muitas passagens e aí quando a coisa começou a tomar corpo que a a Mari Cleusa a mãe da Simoni ela que sempre foi geriu a carreira dela falou vai existir um grupo eles vão eles vão fazer um trabalho na Rede Globo vai crescer muito minha mãe que cantou com a Susamar minha mãe foi do meio artístico trabalhou com fui secretária do Tonico Tinoco minha mãe cantou com a Susamar há muito tempo a irmã Souza e minha mãe ficou com medo minha mãe falou a música eu não quero você na música ela ficou assim muito receiosa e me tirou falou não você não vai seguir e aí formou o Toby o Mike a Simoni era o Wimerson o Mike é Toby o Mike e o Simoni e eles formaram o grupo foi um mega sucesso e eu nunca mais pensei em música aí fui tentar ser jogador de futebol me tornei enfermeiro você estava no hospital antes de cantar? sim estava na realidade depois que nós formamos a dupla ainda continuei um período porque a música é assim até você começar a pegar um embalo não é toda hora tem alguém cuidar de você se deu problema é então levar pro sol passar talquinha mas assim aí foi um dia eu acabei ingressando e estou aí até hoje mas eu sempre falo não é pelo glamour não é pela fama não é pelo dinheiro é pra manter o nome do meu pai vivo é representar ele e estar ao lado do meu tio que de certa forma eu tenho um pouco do meu pai do meu lado e eu acredito que ele também quando ele me olha pro lado e me vê do lado dele ele tem um pouquinho do meu pai junto dele também era muito difícil o Meirinho? não você sempre disse era muito bem maravilhoso nunca tivemos uma discussão discutia assim a coisa nunca se engana um outro jamais era um respeito muito grande às vezes tinha divergências de musical essas coisas mas brigar essas coisas de ficar de mal nunca nunca era um respeito muito grande ele era um ser humano quantos anos mais velho? ele era nove anos mais velho ah ele já tinha ele entrou na música antes né? entrou bem antes deixa só o Renatinho que é o melhor palteiro que eu tenho tem alguma história que eu preciso contar deles aqui? eu posso falar por exemplo na linha sertaneja classe A a dupla tinha uma uma assim naquela época existia os grandes nomes faziam o programa record que era o mega sucesso da época começava às oito e meia até às dez da noite todo dia toda noite era nós milionário Zé Rico Estãozinho Xeroroto Nico Tinoco Jacó Jacózinho Trio Parada Dura Gilberto Gilmar Duque Dalvan toda essa turma que cada um tinha todo mundo era contratado? contratado mas recebia alguma coisa ou vendia horário? tinha um salário uma coisa básica né? mas recebia porque na época o Silvio Santos era sócio da Record ele tinha 49% na época se não me engano e era ele o Paulo Machado de Carvalho e o Silvio Santos era um cara que olha não é porque foi embora não mas era um cara espetacular um cara nesse ponto aí era maravilhoso e pagava a gente vencia hoje sete horas da manhã até o ordenado tava lá e o convênio médico era muito bom ah tá ele era o dono ele tinha 49% e o Paulo Machado de Carvalho 51% mas a ideia de reunir a turma era de quem exatamente? quem formou essa linha sertaneja classear foi Sebastião Vitor Sebastião Vitor que formou essa linha sertaneja classear era um sucesso terrível era uma coisa assim e todo mundo queria fazer parte todo mundo todo mundo você anunciava assim por exemplo amanhã nós vamos estar lá na divisa do Paraguai você chegava lá tava lotado era uma audiência fora do comum era uma coisa viajava como se fosse uma caravana é não não só a dupla mesmo só a dupla cada dupla tinha meia hora por exemplo eu tinha na terça-feira era nós então a gente troró e Léo ganhou o Robertinho na quarta-feira tinha um carreiro cascatinhana é por aí só de anunciar na rádio já enchia lá era uma coisa de louco cara era uma coisa de louco porque não tinha essa abertura grande de televisão também né esses programas na época era um programa que comandava mas o rádio o rádio ele veio a televisão chegou o rádio continuou veio a internet e todos pensaram que o rádio ia acabar e na realidade a internet hoje é uma ferramenta do rádio tanto que hoje nós temos o nosso programa de rádio é transmitido em centenas de emissoras no Brasil e fora do Brasil e quando a gente fala assim fora do Brasil muita gente é social web tem muitas rádios web mesmo mas são centenas de rádios comerciais várias redes de rádio que transmitem o nosso programa hoje é um dos programas de maior abrangência no mundo nós gravamos em São Paulo todo o programa tem entrevista com uma grande celebridade inclusive em breve André Pionti com a gente que vai ser uma honra e lá já passaram passou Zaneto Cristiano passou Chitão passou todos os grandes nomes inclusive os apoiadores da música Ratinho Roberto Carlos toda essa galera então assim é um programa que conquistou mesmo o Brasil através do rádio e nós não tínhamos uma ideia da força que o rádio tem porque hoje a gente claro a internet hoje é um veículo máximo de divulgação tanto que estar aqui hoje no seu programa é algo extraordinário mas eu te falo o rádio ainda também tem uma força muito grande nós fomos fazer um show na cidade de Franca e por questões políticas nós tínhamos já feito três shows no ano naquele ano né Bodão e o último show que seria o Réveillon não foi colocado o nosso nome nem nos outdoors nem na na mídia televisiva e nós os fãs ligaram para a gente falando ó vocês falaram anunciaram no rádio que vocês vão estar aqui mas nós não vimos nada de divulgação e aí eu falei pessoal peguei os parceiros que retransmitem nosso programa mais as rádios parceiras falei ó vamos aí que nós vamos estar também na festa do Réveillon que eram os quatro cantos da cidade em uma seria o Rio Nego e no palco central Roberto Meirinho aí nós falamos vamos lá vamos fazer né a gente nós esperávamos que não haveria público e foi um dos maiores públicos que também que teve naquele dia junto com os outros não perdeu nada em questão de resposta comercial o que você tinha falado para ele você lembrou da história do sertanejo classe A sim para falar do rádio que o rádio ele ainda continua forte e continua trazendo resultados positivos para o artista tanto que hoje a Connect Mix ela faz o monitoramento de todos os rankings nacional e assim nós somos parceiros da Connect Mix junto com a Sonjet Produções que é o pessoal que organiza tudo para a gente que antigamente você tinha que ter fazer o pé na estrada viajar até a cidade hoje não hoje a gente grava por exemplo vou fazer a entrevista com você hoje vai ser retransmitido em mais de duas mil emissoras e chega onde você não tem nem ideia exatamente você mesmo que é dono do programa não sabe a gente acompanha pelo monitoramento você imaginar todos os estados fora do país China Estados Unidos Europa tanto que tem algumas rádios da Europa que a contagem regressiva do Réveillon é feita no programa Roberto Meirinha então assim são conquistas que a nossa música chegou até um determinado ponto que nós não imaginávamos então mostra que o rádio continua presente na vida do Roberto Meirinha e muitos artistas nenhum deles despreza o rádio então assim eu acho que todo veículo de comunicação é importante a televisão é uma vitrine a internet é uma vitrine o rádio é o alicerce do artista porque eu acho que começou tudo lá e você pode ver que o Gustavo Lima por exemplo ele vai lançar o trabalho dele ele tem um trabalho direcionado para as rádios também ele faz a recepção lá na casa dele com os divulgadores então eu acho que isso é importante a gente valorizar todos os veículos de comunicação porque os artistas são construídos de bastidores eu vejo assim por exemplo o que eu atribuo o Roberto Meirinha hoje não está vamos dizer assim ainda nos primeiros rankings em questão de ranking é justamente isso nós nunca tínhamos por exemplo que nem a gente tem hoje o Renatinho uma pessoa para falar pela dupla para dizer sim para dizer não é importante a gente tem por base aí vamos ver o Daniel poxa um dos maiores artistas do Brasil na minha opinião é fantástico ele é extraordinário inclusive você ganhou uma Nossa Senhora parecida igual a minha eu tenho uma também ele é maravilhoso ele é extraordinário então assim ele com todo o talento dele mas ele precisou na época para impulsionar o João Paulo e o Daniel o Hamilton teve que ter aquele suporte o bastidores a Xuxa com a Marlene Matos teve que ter o suporte do bastidores o bastidores é tudo que nem você aqui a mamãe todo organiza tudo então eu penso dessa forma eu acho que o artista ele é 10% 90% é bastidores e sempre vai ser assim e cada vez mais porque hoje os shows cada vez se tornam é show business virou uma coisa extraordinária mas precisa dos bastidores para acontecer vocês falaram o que está sendo lançado agora vocês regravaram a música do Raul a Maluco Beleza com o Billy Nelson e a Lágrimas está chegando mas ainda não não saiu ainda sai esse ano sai esse ano não não esse ano vai sair a comendo o vrido com o caju e castanha e tem uma música que realmente está sendo um presente para a gente que o Billy produziu que é a desconhecida uma regravação do Fernando Mendes que chega aí também nossa que é triste você sabe que é real é mesmo é de uma mulher que ele morava em uma cidade de praia alguma coisa assim e aí ela ficava sempre num banco e ele sentou para conversar aí ele nunca mais viu e a história dessa ele conhece então nós gravamos agora numa tarde é isso é verdade a música é muito triste e a história é triste também eu não sabia não eu acho que daí ele deu uma fantasiada no que aconteceria depois mas é real eu quero trazer ele aqui também ele tem histórias muito boas quando você sabe dessa hora vai ficar mais legal ainda mais legal agora vamos olhar com ela com mais carinho eu vou achar ele deu alguma entrevista acho que faz muito tempo tem ele no Youtube na Veja um dia ele contou essa história dessa mulher que legal sabia não de verdade e assim nós estamos aí com um novo show é uma produção porque assim na realidade Roberto Meirinho a gente nunca teve essa preocupação era uma coisa assim X a gente vai a gente adequava se adequava ao show contratante sabe aquele scaipirão chucro é chucro você vê meu pai ali naquela região de Rio Preto era um cara era um dos caras que tinha mais terra é verdade debaixo da unha mas assim antigamente o pessoal falava eu tenho X a gente ia e aí o pessoal começou o Renatinho observou isso pra gente ele falou olha vocês tem um show só de sucesso muito sucesso de vocês algumas coisas a gente faz umas brincadeiras que nem o Roberto o Roberto adora imitar o Neymato Grosso você tem que ver como ele a performance é fantástica não é verdade é certo o Billy o Billy Nelson que sabe e o Renatinho também aí o Renato falou pra gente falou olha vocês tem que vamos fazer um show mesmo pra gente viajar o Brasil pra correr vamos aí o Renato tá organizando toda essa parte pra gente o Billy abraçou a parte musical e em breve nós vamos estrear eu acho que o pessoal quando assistir já vai ter passado mas vai ser em São José do Rio Preto né no Rancho do Cabeça vai ser um evento diferente quem for assistir vai ter uma oportunidade de assistir um show diferente do Roberto Meirinho a gente vai trazer muita coisa do passado que meu pai viveu com o Roberto e vamos trazer também algumas coisas novas também então eu queria muito agradecer vocês eu preciso ir num show né preciso pegar vai ser um prazer uma honra de pegar uma data nossa sempre tem show pra essa região aqui aqui tem espero que essa região é cumprida sim sim não isso é uma honra pra sua vida demais demais você você mora em São Paulo desde que você veio lá atrás nunca mais voltou pra casa não nunca mais voltei pra Rio Preto quer dizer volta passear né vou pescar adoro pescar vou pescar sempre no Rio Grande lá os amigos lá né eu achei que era mentira uma vez o milionário lançava lá no SBT aí o milionário cadê ele cadê ele andava pra lá pra cá entrar abrir uma porta cadê o Roberto preciso marcar de pescar com ele diz que é o maior pescador mas quando foi pescar comigo você frequentou muito aqui por causa do Zé Rico não não eu vi um pouco o Castelo você chegou a conhecer conheci conheci fui umas duas vezes lá todo mundo passou algum momento lá no Castelo não jogou bola não 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 joguei ele dizia que jogava bem né não sei também não sei não geralmente o dono do time é dono da bola é dono da bola né joga muito queria muito agradecer foi muito legal a gente se falou bastante antes sempre quis trazer sempre o pessoal cobrava vou até contar a história deles foi muito legal de ouvir essa história dá pra fazer outro programa também só com as histórias que vocês aprontaram tem muita coisa ainda que não foi contada muita coisa muito feliz nós ficamos felizes demais né por essa por essa oportunidade muito obrigado mesmo a você que Deus te abençoe sempre Deus nosso Senhor te proteja sempre muita saúde muita paz a você a sua mamãe a sua família toda né e nós agradecemos também as pessoas que vieram aqui falaram da gente Chitãozinho, Chororó o Alexandre o doutor Alexandre o Solimões falou da gente também o Solimões pessoa maravilhosa a gente assiste mesmo a gente curte curte mesmo a gente curte você e muito obrigado pela oportunidade pelo carinho sim fiquei muito feliz muito agradecido a você vai ser muito legal o pessoal vai gostar bastante queria aproveitar também contaram muita mentira ou não você sabe que não só pra eu saber até que ponto mas a próxima vez a gente vai contar bastante tem duas passagens da gente até que queria lembrar também do carnaval né nós fizemos a primeira dupla a gente escreveu o enredo de carnaval até aquele enredo aquele que o Daniel participou da Unísio de Vila Maria nós escrevemos o enredo da Unísio de Vila Maria o enredo concorrente do carnaval daquele ano 2017 foi há 300 anos de Nossa Senhora e também do projeto de inclusão social que nós realizamos junto com o menino autista o Fernando Pavone que a música desenvolve o autista e nós por muito tempo viajamos com ele mostrando que a música ela transforma a vida do autista né ela ajuda ele a evoluir então também eu acho que uma pauta depois você pode atolhar com carinho é bastante legal muito bom então muito obrigado obrigado por você mestre a honra estar aqui com você obrigado pela recepção você, a família e esperamos voltar novamente se Deus quiser somos seus fãs eu já estava pensando em passar esse resto indiano aqui mas eu já não come muito né Valdão só como uma vez por dia começa meio dia e para seis obrigado obrigado valeu